Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games Nesse vídeo pessoal eu trago pra vocês aí o Metroid Origins Lembrando que essa página aqui vai estar aí na descrição Pra quem quiser experimentar o game, só roda para o Windows Pra Android infelizmente não funciona Beleza o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nessa página aqui, link vai estar na descrição Ou fixado nos comentários, um dos dois Vocês vão clicar na opção download, mas precisa ter esse cara aqui instalado Se vocês não tiverem, só basta clicar aqui Que vocês vão ser redirecionados aqui pra página do download Você escolhe aqui a opção Windows Cadê? Opção Windows aqui Ele vai... vamos fechar aqui o anúncio Se tiver tudo certo, ele vai iniciar o download Vamos lá, vamos aguardar um pouco aqui pra ver se ele vai iniciar Então tá aqui, não vou instalar porque já tem instalado no meu computador Obviamente Obviamente, tá? Beleza o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em download Tá? Vai abrir essa janelinha aqui provavelmente Vocês vão clicar em abrir Tá? Vai aparecer O download aqui O meu mostra essa mensagem porque eu já tenho na lista aqui Mas de vocês provavelmente ele vai iniciar o download aí Vou dar um clique no botão direito depois que o download terminar Vou lá em abrir pasta de conteúdo Vou em continuar Tá? Pra quem já está familiarizado aí Com esse programa já vai saber de letra aí Mas só seguir o tutorial que vai dar certo Aí vocês vão executar aqui o Metroid Origins 1, 3, complete, exe Vamos lá Ele já vai abrir com tela cheia aqui Se tudo correr, tudo certo Vamos ver se eu não estou falando bobagens Tá? Então tá aí Se vocês quiserem tirar de tela cheia Só dá um alt e enter Tá? Vou deixar em formato mais We do it Aqui Então só pra mostrar pra vocês E mesmo não vou fazer um gameplay tão extenso aqui Mas pra mostrar o joguinho aí pra vocês É um fangame que eu vi lá no canal do Ruivo Acabei de ver lá e falei É interessante trazer pro canal também Porque O que é bom a gente tem que divulgar, né? Não é verdade? Então por isso que eu resolvi trazer aqui também Fangame de 2019 Comando simples Teclas Você anda, né? Esquerda e direita Cima e baixo Aqui o X ele vai atirar Se eu segurar o X ele vai dar um tiro mais poderoso aqui, né? O Z ele pula Tá? E tem que também o A que ele faz isso aqui Que eu até agora não descobri isso aqui ainda Eita, nóis Será que ele tem pulo duplo? Ah não, não tem pulo duplo Achei que tinha Ah, ele tem um pulo mais alto se eu segurar o botão Quem gosta aí de Fangames Coisas retro Aí, ó Ficou bacana isso aqui Tá, vamos Eita Beleza Beleza Gostei dessa trilha sonora aqui Será que isso daqui vai me matar? Não E pra cá O que será que tem? Ah, tem Dá pra ir Por dois lados É, vamos lá Matei Ixi A gente ficou preso aqui Por aqui não vai Temos que voltar Tá Já conseguimos subir de novo Sai daí bichinho feio Agora vai ficar me atrapalhando lá É, será que eu vou conseguir subir Ler em cima de novo, cara? Acho que eu não vou conseguir Deixa eu ver o que tem aqui Ah, ele tem um esquema que ele atira pra cima Não tinha percebido isso É, acho que eu não vou conseguir subir Ler em cima de novo E agora? O que vamos aprontar aqui? Bom, pessoal Vamos ficando por aqui Então só mesmo pra mostrar o jogo pra vocês Lembrando Link na descrição Até mais Vamos lá Vamos lá Obrigado.